Música Salve galera, do Clássico Falante da Reco Mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Capou de liberar aqui, nova área da expedição, beleza galera? Olha aqui, cidade fantasma, estação destruída E agora temos a velha estação de trem, tá galera? Este mapa que ele liberou quando a gente construiu a subestação Tem vídeo no canal eu ensinando como é que faz para você montar aqui a subestação, tá galera? Sem gastar muito recurso, tá? Coloquei só dois cabos aqui para estar ligando no gerador Já desativei, vou até tirar aquele gerador dali, né? E mostrei também aqui as construções level 3 Acabei de evoluir aqui o QG para o level 3, tá galera? Então não tem como interagir mais aqui E agora a gente vai enfrentar essa nova expedição aí que liberou Quando a gente constrói o QG para o level 3, certo? Então já deixa o likezão aí para fortalecer Antes que se esqueça E vamos abrir aqui 10 caixas de mercenários Para ver se vai ter sorte agora, hein? 10 caixas, ó Então conseguimos ali um contrato com o Zequinha E um contrato com a menininha ali Falo para vocês que hoje eu estou cheio de contrato do Zequinha Eu estou precisando do Conor, tá galera? Então, esses contratos aqui para mim estão sendo ridículo, mano Desde quando saiu o assentamento eu estou com o Conor no level 20, galera Então, já nem é surpresa mais para mim Quando eu abro e não vem ele mais, tá galera? Beleza? Vamos colocar aqui, ó Velha estação destruída Pelo menos aqui a gente vai conseguir passar alguns setores aí, acredito eu, né? Vamos lá se ele vai estar difícil ou não Primeira, vamos colocar aqui esquadrão automático, tá? Medicine, especialista Tá, beleza Não vou nem voando eles não, tá galera? O meu ponto, a pontuação está bem alta aqui Eu acho que a gente vai passar tranquila demais, né? Vamos lá, expedição Para lembrar que tem... Opa, vamos lá Tem um bug aqui na expedição, né galera? O mapa, o mapa é bem bonito Vamos pular esse... Vamos ver essa primeira introdução aqui, né? Primeira vez que a gente está vendo o mapa, né galera? Porém, este bug foi corrigido Eu acho que ele vai voltar Depois que saem as marcas da excelência Espero Será, galera? Vamos ver Ela está bem fraquinha, tá? Está de boa Vou colocar isso daqui, né galera? Vai lá Não vou nem usar a habilidade deles não, ó Cara, bem legal Olha a Arlequina ali, galera Arlequina ali, ajudando a gente Eita, não é isso? Vai, vai, usa a habilidade, hein? Brawl! Eita! Aí é sim, é garoto Vai lá agora você, Connor Olha o John Connor, né galera? Vai lá, vou te ajudar com a torreta aí Beleza? Eliminação Eita, tem... Nossa! Explosivo, eu nem vi, cara Explosivo é perigoso, hein galera? É perigoso Vamos mais uma Continuar aqui, mais uma A gente já ganhou um item raro ali Muito bom Vamos para mais uma, hein, galera? Que é a expedição marota Agora a gente pula essa primeira parte, né? Do explosivo O Zequinha é bom Para estar utilizando ele, galera Quando tem explosivo, tá? Então é bom estar evoluindo ele Se for para passar nesses setores aqui Vamos ver se a gente vai conseguir passar agora Trunks de novo, né, galera? Olha lá Por hora está tranquilo Vamos colocar essa torreta aqui Beleza? Não está tirando muita vida dos inimigos Vamos usar essa habilidade, não Aí, deixa eu carregar a torreta Aí, garoto Vai lá, vai lá, vai lá Usa a habilidade Brawl! Vai lá, usa você também É isso aí, mano Prontinho, né, galera? Foi feita a eliminação deles Com sucesso A torreta já está indo de base, hein? Eita Não vai nem chegar perto, hein? Vai nem chegar perto Olha o dovisão do banqueiro Brabo Mutineiro, galera Olha os mutineiros Mutineiro Nossa, o cabelo caiu dentro da... Nossa, está calor para caramba aqui, tá, galera? Está com o ventilador brigadaço Olha isso, coloca o escudo Ah, não Olha lá, mano Até aqui, cara Que filho não fez isso Vitória! Eita, pega! Olha as recompensas, galera Olha as recompensas Já vou conseguir evoluir a minivan Vamos ver o que eu vou estar fazendo com esses spoilers aqui Que ele está recebendo, hein, galera? Vamos para nós um aí Eu acho que eu vou mais duas Sem verificar a pontuação do personagem Como é que está lá, né? Olha lá Eu vou juntar sempre de 10 ali Você viu que a gente recebeu Mesmo sendo repetido A gente recebeu dois contratos Galera Então, desta maneira Tem uma chance maior aí, né? Beleza de estar ganhando o contrato ali Pelo que a gente pôde observar, tá? Olha o explosivo Caraca, mano Sorte que ele está fraco, hein, galera? Esse explosivo Ele vai começar a vir nesse aqui O esquema é usar o Zequinha Para explodir ele, tá, galera? Quando ele está lá na frente É que aqui a gente não vai morrer, não Aqui a gente não vai morrer, não Tá A gente está com bastante poder ainda, né, galera? Cadê? Pronto Eliminação exata com sucesso Falei Acho que é mais um ali Olha a premiação 10 ações, mano Sucesso Vamos para mais um, hein, galera? Já deixa o likezão, hein? Deixa o likezão para fortalecer Que hoje está incrível isso daqui, hein, mano? Beleza? Vamos para mais um Esse novo mapa aqui está insano, hein? Vamos lá Cadê? Vamos até onde a gente consegue fazer Vamos à última, né? Vamos à última aí Depois eu evoluo mais esses mercenários aí Eu vou estar utilizando bastante Está vendo? Aquele explosivo Eu vou utilizar a habilidade dele logo agora, ó Certo? Galera, a habilidade do Zequinha Ela é boa para os explosivos ali, viu? Tá Então Mais para frente Provavelmente Eu vou estar utilizando a habilidade do Zequinha Eu já estou vendo que está começando a ficar um pouco Mais... Ó, um já caiu, tá, galera? Beleza? Um já caiu, ó Ó Já começou a ficar complicado Eu fui estar utilizando esse normalmente, ó Esses aqui é o perigo, né? Ó os motineiros Os motineiros Vai carregar a habilidade dele de novo? Demora demais a habilidade de carregar, né, galera? Ó lá Feito de eliminação Sucesso Será que a gente consegue mais um, galera? Eita, nós vamos ver se a gente consegue mais um aqui Sem fazer evolução, hein? Beleza? Ah, mano, agora animou fazer um pouco mais da expedição Estava travado, né, galera? Vamos para mais um aí para ver se vai dar certo Tá, vamos pular essa introdução Ó, se é novo no canal aí? Se inscreva também, hein, mano? Aí tem a playlist do assentamento Playlist last day do zero Tudo para você poder estar se divertindo aí, hein, galera? Tá, vamos que vamos, hein, então, hein? Para lá, deixa eu colocar essa daqui Olha, soltou esse gás agora Parece que não causa muito dano, não, galera Percebeu? Não causou tanto dano assim, não, ó Cadê? Agora usa essa Usa essa Certo? Aê, fatia eles, garoto Sem maçar E olha lá o explosivo, tá, galera? O explosivo vai causar muito dano aqui, tá? Ó O explosivo vai causar muito dano Tá vendo, ó? Então aqui vai ser necessário estar utilizando É o Zequinha, tá? O Zequinha, que quando ele vier ali Eu vou até estar utilizando ele Na próxima aqui Vamos utilizar ele na próxima Vou tirar esse, o leme Agora não sei se eu tiro o leme O leme, ele tá forte, tá, galera? Ó, vamos sair aqui Spoils aumentou a caixa de ar Agora a gente recebe os novos itens Perfeito! Vamos sair disso daqui, ó Muito bom Eu acabei de pegar a premiação de ar Os spoilers, tá? É mesmo, eu devia ter pegado Ah, não, mas a gente já tinha sido entregue, né? Então Eu não sei se mudaria Beleza? Deixa eu ver quantas a gente tem aqui agora Cadê? 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 Se tiver 10 Compraram Não, não tem não, tá? Galera, deixa eu dar uma olhada É, não tem não Por que a gente abre isso daqui Certo? Deixa eu fazer evolução aqui Acho que eu não vou fazer de nenhum não Não, galera, deixa assim Vamos continuar ali do jeito que a gente tava Vamos, mais uma A última Só que eu vou estar utilizando o Zequinha Tá? Ó, vamos colocar aqui 8.400 Caraca Ah, não Eu já falei Tá, pega, mano É o próximo, tá? Eu falei Tá, pega Como é que eu tava? Peraí, peraí, peraí Voltou de novo É, vai pra última Ó, aqui, ó Estação de trem 4.000 pontos Então eu ainda consigo passar de boa, né, galera Porém eu vou estar tirando o Leme Colocar o Zequinha Agora eu não sei Esse aqui ele demora muito pra carregar a habilidade Vou trocar ele por hora Vamos estar utilizando o Zequinha aí pra ver, tá, galera Caiu pra 3K Você viu que caiu muito? Eu acho que não foi uma boa opção isso daqui não, tá, galera Mas vamos ver o explosivo se ele vai dar certo, tá? Que o Zequinha vai morrer muito cedo Você vê que eu coloquei ele lá em cima Que geralmente o zumbi Esses que soltam o, 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 o aço Ele foca nesse de baixo, né, galera Beleza? Olha aí Então vamos lá Agora viu bastante zumbi, tá vendo? Opa, caramba Parece que eles Eles aumentaram o O tempo aqui, né, mano? Você viu que a torreta ali, né? Rapidão Ó, não veio explosivo ainda não Quer ver? Sabe o que eu trouxe? Não vai vir explosivo? Vai ficar difícil, hein? Ó lá, não vai vir explosivo não, galera Sabe o que eu coloquei o Zequinha, mano? Aí tá atirando, hein? Cadê o explosivo? Vamos ver se vai vir Galera, tá colocando o escudo ali Vamos Aí, tirei o escudo Cadê? Ah, ó lá, ó lá, ó lá, galera Ó lá, ó lá, tá vendo? Beleza? Você viu lá? Ó lá Eu atirei com o Zequinha O segredo revelado aí pra vocês, tá? Que tá com dificuldade em passar de certa ordem Daí, ó Esse Zequinha é incrível, tá, galera? Pera aí Haha, garoto Então você viu que a gente conseguiu passar Até com a pontuação É É É Inferior Utilizando do Zequinha Porque aquele carinha lá Você não queria que a gente ia conseguir passar Se fosse com outro time, né? Ele ia explodir E a gente ia conseguir passar Eu vou tá utilizando o O O O O outro lá na próxima, né? Vamos sair aqui Mas eu queria mostrar essa dica pra vocês Você espera Usabilidade do Zequinha, tá, galera? Na hora que ele for soltar o O O Na hora que vem o explosivo, né? Aí ele explode lá É E você não toma dano do explosivo Que Cara, esse explosivo é o que dificulta bastante aí, tá, galera? Você passar O Na expedição Uma dica super extraordinária aí pra você, tá? Beleza? Então É Também vou ficando por aqui Espero que você tenha curtido Cara Se você assistiu até aqui Você é demais, mano Obrigadão mesmo pelo apoio aí, tá? Tamo junto Um grande abraço E Ui Valeu, galera Sucesso